Alô, alô, cidade! A notícia mais perto de você! ...em um sítio em Alfenas foram incinerados hoje. A droga foi queimada na caldeira de uma empresa de Paraguaçu, conforme determinação da justiça. Segundo a Polícia Civil, a droga estava avaliada em um milhão de reais. Alô, alô, cidade! A notícia mais perto de você!